Atchim, 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 atchim. Se viu o que aconteceu com você? Não, não, não. Atchim, 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 atchim. Atchim, atchim, atchim. Atchim, atchim. Fica lá na cama descansando um pouco. Não quero para conversar, não. Conversei com a Beca. Estou assustada. Eu vou... Ah, coitadinho do Ginger. Esqueci que ele estava doente mesmo. Irmã, está paralisada? Eu estava paralisada mesmo. Vamos usar uma brincadeira. Eu vou brincar com isso aqui. Passa no Tom. Não. Passa nele, passa nele, passa em você. Aqui. Oh, não. Passa no Tom. Tudo bem. Beca, Angela, Tom. Menos para o Hank, porque ele perdeu. Né, Hank? Aqui vai ser... Ah, não dá. Passa isso aqui. Passa no Tom, passa na Angela. Agora só vai ser da Angela e Tom. Mas tem que passar em qualquer time. Esse aqui é o time vermelho... Quer dizer, esse é o time azul e esse é o time vermelho, gente. Passa no Tom. Passa no Ben. Passa no Ben. Passa no Ben. Passa nele. Passa nele. Ih, o time azul vai perder. O time azul vai perder. Vamos lá. Vamos lá. Vai, gente. Esse vai ser o time azul e esse vai ser o time vermelho. Passa. Ih, perdi um participante. Outra participante. Quem vai ganhar? 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 Oh! O time azul ganhou. Agora vamos na corda. Porque tem um novo. Prontinho. Temos da corda. Vai. Quem vai soltar essa corda? O Tom. Parabéns, Tom. Não tem nada. Agora vai ser Hank. Hank, vai ver o que tem. Não. Parabéns, Hank. Agora vai ser da Beca. Beca. Oh! Oh! Meu Deus! Socorro! Ai! A Beca é muito atrapalhada. Gente, a Beca precisa ser atrapalhada. Nossa, até veio. Ele machucou. Tudo bem. Prontinho. Coitadinho do meu filhinho. Ele vai precisar tomar um leitinho. Ele precisa tomar um pouco de remédio. Não. Não é esse. Você não pode. Agora ele precisa tomar de um leitinho. Aqui, ó. Aqui, esse é seu novo leitinho. Ele tem gosto de laranja. Chá. Vou tomar. Nham, 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 nham. Nossa! Eu fui má... Eu sou mágica.